Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui o meu beissário de suculentas. Aí eu plantei, peguei umas folhinhas das minhas suculentas que eu tenho ali e pus para enraizar. Olha só, como eu gosto muito desse negócio estar enraizando, aí eu coloquei umas aqui, eles já estão com raízes, as raízes já estão grandes, olha só, vou tirar essa daqui, olha o tamanho das raízes que já está. Olha o bruto, já tem uma suculentinha aqui, bem pequenininha, mas já tem. Aí eu ganhei essas aqui, que essas daqui são enormes, gente, são bem grandonas mesmo, vou pegar aqui para vocês verem. Olha, foi uma suculenta bem grandona que ganhei, aí caiu as pétalas quando a moça trouxe para mim, aí eu coloquei aqui, ela falou, coloca em raízes, aí eu estou colocando elas aqui, mas elas enraizam mesmo, olha quantas. Mas a surpresa aqui, gente, é essa aqui, olha só, eu coloquei essas folhinhas de suculentas para enraizar na água com canela. Olha só como elas estão, já crescidas, né, já estão com brotos. Umas com os brotos maiores, outras com os brotos menorzinhos, mas quase todas já com broto. Tá dando para ver, né, gente? Olha só que bonitinha. Tá uma gracinha. Olha o tamanho dessa aqui. Essa daqui é aquela dedo de moça, né, ela não enraizou muito. Ainda, essa daqui já está com broto grande. Olha só o tamanho do broto dessa. E essas aqui também, ó. Essa aqui não brotou ainda, mas a maioria delas já brotou. Essa daqui não brotou ainda, que é aquela pata de gato, né? Tem a pata de gato, pata de urso. Ela não enraizou ainda não, gente, olha só. Olha que coisa mais fofa. Eu não vou estar tirando elas agora, porque eu estou achando que elas estão muito pequenininhas, né? Vou deixar mais um tempinho. Aqui é que a gente fica ansiosa quando faz as coisas, então a gente quer mostrar logo, né, para vocês. Então, quando elas ficarem maiores, essas aqui, ó. Aí eu vou estar aí fazendo vídeos, um vídeo só especialmente para essas folhinhas aqui com os filhotinhos, com os brotinhos. Que essa aqui é aquela que eu estou com aquela surpresa, né? Coloquei na água com canela. É super fácil, gente, de fazer. É só colocar um pouquinho de canela, água e colocar um papel filme, né? Aqui tem um papel filme, ó. Um papel filme. Furar um buraquinho pequeno para ela não descer e aí colocar as folhinhas. É fácil e bem prático. Quando eu for estar tirando elas, você acompanhar aí o canal, vocês vão estar vendo como que é. E as que eu ganhei, gente, que eu pus aqui, são essas aqui, ó. Eu ganhei, eu plantei ela aqui nesse potinho, né? Ganhei hoje. Aí eu já estou aqui, ó, com elas plantadas. Elas estão meio assim, né? Porque tirou ela de lá, era bem grandona, pelo tamanho das folhas dela. Então, aí eu pus nesse potinho aqui, ó, que quando ela enraizar, ela vai ficar bem legal e bem bonita. Assim, eu espero, né? Que ela enraize bem, né? E fique bem legal. Olha ela. A moça que me deu, né? Que me doou essas aqui, falou que as flores dela é uma coisa super bacana. Diz que vira uma estrelinha. E eu gostei muito dela. Olha só. Que coisa mais fofa. Então, é isso, pessoal, que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. O enraizamento das folhas da suculenta, tanto na terra, como na água, né? Como no substrato, né? Falando assim melhor, no substrato e na água. Olha aí, elas estão, já estão com os brotinhos. Olha só. E o da água também, gente. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa seu gostei. Se inscreva no canal. E a gente vai estar aí atualizando as mudas, né? Eu vou estar aí atualizando pra vocês. Tá vendo o desenvolvimento dela aqui. Principalmente esse da água com canela. Porque da terra eu já sabia que funcionava bem, né? Que elas enraizam muito bem na terra. Mas essa aqui da água... Eu tenho essa na água com canela, pessoal. E tenho a outra que tá sem água pura, sem nada. Mas a outra ainda não enraizou. Tá? Ela também é um pouco mais nova. Eu pus há pouco tempo. Essa aqui tá com três semanas. Eu coloquei, né? Essa aqui da água tem três semanas. Exatamente três semanas. E essa daqui da terra também tem exatamente três semanas. E essa eu tô colocando hoje, né? Então, eu vou contar a partir do dia de hoje. E aí, eu vou estar vendo quanto tempo vai demorar pra elas estarem enraizando aqui no substrato. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Aqueles que estão chegando. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.